Eu tenho esse dragão aqui que é conhecido como o dragão da cidade ancestral Só que vocês podem ver que ele tá na forma adulta dele Só que nesse vídeo eu vou deixar todos os dragões que eu criar na forma suprema dele E um dos dragões que eu queria começar a deixar na forma suprema seria o dragão Arden Porque se eu vier aqui nesse cartaz onde tem vários dragões Você pode vir aqui no baú e pegar esse livrinho aqui E nesse livro ele explica um pouquinho sobre os dragões E aqui no final ele fala como criar um mega dragão da cidade ancestral Mas antes de criar esse dragão aqui da cidade ancestral na forma suprema dele Eu só quero matar uma curiosidade Será que todos os dragões que estão aqui nos cartazes tem a forma suprema dele? Como por exemplo eu posso pegar esse dragão fofinho aqui Pegar o livro dele e ver se tem a forma suprema Opa, aparentemente tem Só mais um, só pra confirmar Vai que tem alguns que não tem É, aparentemente todos os dragões tem a forma suprema dele E já que eu aproveitei e peguei desses dois dragões aqui o livro Eu já vou aproveitar e criar esses dois dragões Esse dragão aqui é conhecido como um dragão fofinho Pelo fato que a carinha dele é fofinha É só isso Esse dragão aqui é conhecido como um dragão de gelo E de gelo eu não sei aonde que tem Porque se eu vejo uma cor roxa eu não lembro do gelo não rapaz Mas tudo bem E o craft dele vai ser bem fácil pra gente criar A gente só vai precisar de um ovo de galinha, um isqueiro e uma bola de neve E do dragão fofinho a gente vai precisar de um ovo de galinha, isqueiro E aqui uma madeira bruta dessa madeira branca Eu não sei nem o nome Mas tudo bem, a gente vai pegar aqui a carne e bastante biscoito E agora a gente vai subir em cima do nosso dragão Aproveitar também, já vamos levar ele aqui pra gente fazer a forma suprema dele E você vai me perguntar Bia, como você vai fazer a forma suprema desses dragões? Se você apertar aqui no meu craft, olha só o que tem aqui embaixo Um negócio chamado Dragon Berries Que a gente vai precisar de frutas vermelhas doces e bagas brilhantes Só que eu não sei onde que eu vou encontrar essas bagas brilhantes Só que isso daqui ó, frutas vermelhas doces, eu sei onde encontrar Que eu acho que é por ali, se eu não estiver enganado né Eu só tenho que tomar cuidado com esse dragão porque ele tem um poder, olha só Que da hora E o jeito fácil de a gente conseguir aqui, ovo de galinha, seria bem aqui no nosso galinheiro Na verdade o nosso não né, dos villagers E opa, bom Eu só vim aqui ver se as galinhas estão boas Hum, elas estão boas mesmo hein Deixa eu ver se os ovos não estão estragados Hum, deixa eu ver Nossa, 12 ovos não estão estragados Agora dragão foge daqui logo, senão os villagers vão me pegar E se eu posso criar um dragão, significa que qualquer um pode Vai que esses villagers também não tem uns dragões escondidos aí E o jeito fácil de a gente fazer isqueiro, seria com esse cascalho A gente só vai precisar quebrar até vir aqui aquela pedrinha preta, que eu nem sei o nome Que é bem difícil de dropar tá Opa, dropou um aqui e é o Silex Agora eu lembrei o nome, na verdade eu não lembrei né, eu vi aqui Eu só preciso de mais um Opa, veio E agora, a gente só vai precisar de ferro E por incrível que pareça, eu tenho bastante aqui Criamos aqui dois isqueiros Na verdade eu tinha mais um aqui, nem tinha percebido E lembra daquela madeira branca que a gente precisava? Eu tenho quase certeza que pode ter por aqui Se não tiver, tudo bem Tem uma coisinha que a gente tem ali ó Neve Que eu vou precisar pra fazer o dragão de gelo Que de gelo não tem nada né Então já vamos criar uma pá, porque infelizmente o único jeito é a gente criando uma pá Agora a gente vem aqui, cadê meu dragão rapaz? Eu não quero ir andando não Depois que você tem algo que possa voar e andar mais rápido por você Não faz sentido você mesmo ir andando Mas se ele foge de mim, aí é osso Tá, por um momento meu dragão me deixou na mão, mas tudo bem O ruim desse dragão aqui é que ele não voa Mas ele dá uns pulos bem altos aqui ó E até dá uma ajudada Dá pra chegar mais rápido nas montanhas Ó dragão, eu vou te deixar aqui Ai não, não, não Nossa, eu caí numa armadilha Quase, ainda bem que eu tava com o meu dragão E agora vamos pegar uns blocos de neve aqui Acho que já tá bom disso daqui hein E agora o próximo item que a gente vai precisar é daquela madeira branca E vai que no caminho eu encontro essas bagas doces Ou até mesmo bagas brilhantes Não sei nem como cria isso ou como que obtém Eu vou pelo outro lado da vila aqui Que eu tenho certeza que vai ter essas bagas Nossa, esse dragão é muito roubado, olha Eu vou tudo por cima aqui E opa, opa, opa Olha só o que eu encontrei aqui A madeira que eu precisava Eu só vou precisar de uma, tá? Pega E agora só vai faltar as frutas vermelhas E as bagas brilhantes Se eu vier por aqui, eu acho que eu encontro as frutas vermelhas Eu tenho certeza que isso daqui é as frutas vermelhas E vamos pegar aqui Só que eu não... Ei, rapaz, eu não sabia que eu tomava dano disso daqui Não saia, ei, ei Pera, pega, pega, pega Nossa, eu plantei sem querer Pega tudo aqui Nossa, eu tinha pegado tudo e já nasceu aqui Nossa, eu vou ser derrotado Por uma planta, velho Quase, hein Aproveitar e comer, né? Já que eu peguei E se tem tudo aquilo dali Deve ter mais por aqui Porque eu queria mais ou menos um pack na real, né? Só que eu tenho certeza que eu não vou encontrar É, eu acho que eu vou ficar só com essas 19 Eu encontrei até uma colmeia Menos as bagas doces Mas tudo bem, 19 eu acho que já tá bom, né? Agora, dragão, vamos sair daqui E olha só, galera Eu tava dando uma pesquisada Pra saber onde que ficam essas bagas brilhantes E eu vim pra essa caverna aqui Pelo fato que esse mundo foi criado Pra encontrar as bagas brilhantes Enquanto eu tava andando por aqui Olha só o tanto de mob E eu encontrei ali as bagas brilhantes Eu já vou pegar Nossa, que villager feio, rapaz Vamos pegar tudo aqui Que é o que eu preciso Preciso de bastante, tá? Pega aqui, pega aqui Nossa, eu vou ser atacado Vou ser atacado demais, rapaz Sai daqui, ô zumbi feio Toma-lhe, toma-lhe Nossa, deixa eu pegar tudo aqui E você pode me derrotar Pera, pega Toma-lhe Boa, derrotei E deixa essas bagas brilhantes crescer aí E agora, tudo em mãos A gente pode criar aqui Não só os dragões Mas também podemos criar essas dragon berry Primeiro, vamos fazer aqui O craft do dragão de gelo Que ele é bem simples Temos aqui o ice dragon Agora é o dragão kawai, né? E pra português, fica dragão fofinho E agora, eu vou vir aqui Colocar esse dragão bem aqui Na fogueira E esse outro dragão aqui na fogueira Pra ir chocando Enquanto isso, eu vou criar agora Essas dragon berries Criei 16 Deixa eu separar certinho aqui Vai que o dragão come mais do que ele deve E olha só Aqui já nasceu o dragão fofinho E o dragão de gelo Já que eles já vão nascer com fome Também já vou dar comida pra eles Esse daqui já tá com fome Agora você E a última comidinha pro dragão fofinho Pé Ô dragão de gelo Você tá comendo a comida do dragão aqui? E olha só os dois dragões aqui Temos aqui o dragão de gelo E o dragão fofinho Eles são bem bonitos E como será que eles são? Na forma suprema dele Por isso que agora Eu vou dar aqui a dragon berry Pra esse dragão Toma-lhe Nossa, nossa Nossa, peraí Deixa eu ver isso aqui de perto Olha isso daqui Galera O dragão de gelo aqui Se tornou aqui Um dragão de três cabeças Mas antes Cada dragão tem o seu próprio poder E eu quero ver o poder dele Na forma suprema Será que tem tempo Ou é pra sempre? Vamos ver aqui E vamos testar O primeiro passo É a gente apertar com o botão esquerdo Claro Se tem três cabeças É três ataques que ele dão Vamos sair um pouquinho de perto daqui E agora Botão direito Nossa Ainda bem que eu saí de perto Galera Olha o estrago que ele fez aqui No nosso castelo Agora eu vou ter que te banir Porque você que destruiu tudo aqui Brincadeiras à partes A gente criou aqui A forma suprema Do dragão de gelo Eu acho que isso daqui Dura só algum tempo Galera Eu acho que não fica Pra sempre assim Vamos ver Daqui a pouco eu volto E agora vamos deixar O próximo dragão Na forma suprema Mas antes de deixar ele Na forma suprema Vamos testar ele Na forma normal Pra ver as habilidades E o ataque desse dragão Claro que eu já vou pegar aqui O dragão fofinho E vamos sair daqui do castelo Senão ele vai explodir tudo aqui Pronto Eu acho que aqui Nessa área tá bom Primeiro o ataque normal dele Sai vários fogos aqui Coloridos E o botão esquerdo Não faz nada É agora que eu vou ter Que dar habilidade Pra esse dragão Olha só esse dragão Na forma suprema dele E eu acho que isso daqui Merece seu like Porque agora Olha só Nossa ele acerta Do mesmo jeito Aqui ó Ele dá o mesmo ataque Só que ele faz uma explosão E agora ele tem um ataque Galera olha isso Ele não para agora Na forma suprema dele Ele não para de atacar Que isso Eu não tô clicando Eu não tô clicando galera Que que é isso daqui Tá ele vai ficar atacando aí Enquanto a gente sai do dragão E agora cadê meu dragão Arden Ele sempre foge de mim É galera Como eu falei pra vocês O dragão não fica pra sempre Ele fica só por algum tempinho E olha só Ele já tá na forma normal dele de novo Atacando ataque de gelo E só isso Mas já que você tá aqui dragão Eu vou precisar da sua ajuda Pra nós encontrar o nosso dragão Arden E se ele é um dragão de gelo Ele entra debaixo da água né E fica bem mais rápido Pelo menos ele dá uns pulos bem altos também Vamos testar ele na água aqui galera Mas ele entra na água E me deixa na mão Aí não dá pra entender né Ah dragão safadinho Encontrei você rapaz Nossa Tava longe hein Primeiro vamos testar aqui O ataque normal dele ó Faz uma explosãozinha bem fraquinha E aqui ele dá um Ele literalmente joga um Arden Eu não sabia disso daqui galera Que da hora velho Se me atacar aí Aí tem algo de errado aí Nossa que roubado Peraí Se ele na forma normal Já joga um Arden O que acontece se eu colocar ele na forma suprema Agora é a hora da brincadeira Vamos ver aqui ó Um ataque normal dele Pera Ah não faz nada Ele telatransporta os Arden Olha aqui Vou jogar um aqui Vou jogar outro aqui Já tem um ali ó Já tem outro ali Nossa que roubado galera Esse dragão Arden aqui na forma suprema dele É muito roubado Eu posso colocar um monte de Arden aqui Olha aqui Nossa Olha só o tanto de Arden Eu nunca vi tanto Arden assim Num jogo só E ele quebra aqui E vira catalisador Disco Nossa Nem sabia que item era esse E olha o jeito que ele fica aqui galera Nossa que dragão bonito Pena que não voa né Claro que existem outros dragões Na forma suprema dele Como por exemplo Que eu posso dar pra vocês Esse dragão de fogo aqui Que foi um dos dragões que eu criei também Só que eu não testei ele ainda Vamos sair aqui do castelo Pra gente testar Ó Esse daqui é o ataque normal dele Ele gospe bola de fogo Mentira Ele dá choque em tudo aqui Vocês tão vendo? E se eu deixei na forma suprema? Olha só A forma suprema dele Que isso cara? Que dragão bonito E agora? Ele gospe fogo Ele atira TNT pela boca sem parar Mentira Eu tô destruindo o castelo Eu acho que até o final dessa minissériezinha aqui galera Esse dragão aqui vai explodir tudo